Oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme, você está no canal Negolherme e hoje é um vídeo especial sem inscritos. Pera aí, deixa eu chegar um pouco mais longe do meu microfone, senão vai ficar uma ventania na cara e eu não quero isso, né? Vamos chegar aqui, ó. Eu acho que aqui deve estar bom, né? Bom, hoje eu vou estar falando sobre o canal, tá? Que está sofrendo umas alterações aí e eu espero que até pelo menos até o fim de ano ele chegue aos 200 inscritos aí. Falta 5, hein? Não, perdão, somos 155 que eu tinha uma vez que eu olhei, então falta somente 45 pessoas, olha, eu estou até bom de cálculo. Falta 45 pessoas, então, mano, faça parte dessas 45 pessoas. Você que é novo no canal, mano, se inscreve aí, você que já é de raiz no canal, já me conhece, compartilha esse vídeo aí pra alguém, mano. Traz uma pessoa pra esse canal, cara, você já vai estar fazendo uma pessoa feliz e eu também, e você também, meu parceiro. Então, compartilha esse vídeo aí pra alguém, pra um grupo. Mano, compartilha pro seu cachorro, cara. Fala pra ele lá, olha esse vídeo que insano, olha esse moleque, top, tá ligado? Então, bora, vamos logo aqui com o início do canal. E é só botar a cara rajada, matei, nego trezeiro. Bom, a primeira coisa que me perguntam é a rotina de vídeo. Na verdade, ninguém me pergunta, mas é que eu decidi fazer, porque eu vi que pra crescer o canal tem que usar essas dicas aqui. E essas dicas eu vou estar falando aqui. É, não é dica pra crescer no YouTube, é as coisas que... Ah, você vai entender daqui a pouco. A rotina de vídeo desse canal. Mano, eu ainda não determinei ainda uma rotina de vídeo aqui, porque eu não posso falar, tipo, vai sair vídeo o mês inteiro. Aí chega lá, eu não consigo postar um dia, aí tem outro dia que eu não consigo postar. Hoje eu tô conseguindo postar, hoje eu tô tentando fazer já logo uns sete vídeos, só hoje. Porque não tem ninguém em casa, então, quer dizer, tem minha irmã. Mas eu já tô tentando fazer vários vídeos logo pra mim já postar depois, só ficar postando em sequência, tá ligado? E responder nos comentários. Ok, meu parceiro, fazer vídeo com gente dentro de casa é uma porcaria, eles ficam gritando. Tá certo que naquela live tinha minha mãe, mas minha mãe, ela ainda é de boa, ela fica de boa. Mas ainda dá pra você escutar de vez que eu não me a irmã passando, meu cachorro passando, ela lavando a louça, lavando alguma coisa. Lavando a louça, eu que lavo a louça, né, mas tudo bem. Ela fazendo alguma coisa, entendeu? Então, tipo, eu não posso ainda determinar sempre uma rotina. Mas, pelo menos, nesse mês eu tô tentando postar vídeo todo dia, de segunda a sexta aí tá saindo vídeos, beleza? Então, bora pra segunda coisa. Edição. Mano, minhas edição, eu não vou tá fazendo aquela edição super 100% blaster, tipo... Mano, eu vou tá fazendo edição simples, tá ligado? Tipo, cortar o vídeo, colocar um efeitozinho. Minha voz, eu vou tentar melhorar sempre aí, sempre tá tentando trazer um microfone. Não, a primeira coisa que eu quero é comprar um microfone, né, cara? Mas eu comprei até um fonezinho ali de 15 reais só pra mim tá gravando meu som pra ficar melhor o áudio. Eu não sei se tá bom ou se tá ruim, mas eu tô trazendo aqui o áudio. Então, tipo, porque tem... Mano, a maioria dos vídeos que eu edito demais, tipo, eu coloco vários efeitos, coloco vários memes, coloco várias coisas... O vídeo não pega visualização, não pega like, não pega nada. Então eu falo, mano, tipo, eu tô me esforçando pra caramba e, tipo, não tá pegando quase nada. Então, mano, eu vou fazer edição simples, mais ou menos que eu conheço. E assim, eu lembro até uma vez que eu tava... Quando eu aprendi a editar no KineMaster, meu parceiro, eu tava top. Eu falei, não, agora eu tô bravo do KineMaster. Eu tava fazendo várias edições, vários negócios. Aí, o que aconteceu? O KineMaster bugava. Eu só podia rodar os vídeos em 360p. Meu parceiro, 360p. 360p! Mano, ninguém mais vai querer assistir vídeo assim. Se ainda fosse uma live, ainda tudo bem. Porque live, né, eu tô usando só um J5, então é normal ter uma qualidade mais ou menos, né? Mas, cara, fazer um vídeo em 360p, mano... 360p, mano, tem que ser de 720p pra cima. Na verdade, vai ser 480p pra cima de vídeo. Mas, bora pra terceira coisa. Mano, eu sempre vou estar interagindo com vocês e conversando. Mano, pode ver vídeos meus, pode ter um ano de vídeo. Eu vou lá, mando um coraçãozinho, respondo a pessoa. Mano, pode fazer qualquer pergunta que eu respondo aqui nos comentários. Ou eu respondo em vídeo. Tô até querendo fazer uma live que é conversando com os inscritos e desafios. Só que pra isso eu vou ter que primeiro pegar os 200 inscritos. Por quê? Porque eu tô com preguiça de fazer antes, tá ligado? Eu quero... Mano, quando a gente pegar os 200 inscritos, eu vou fazer uma live aí. É claro, não vai ser, tipo... 200! Eu tô fazendo uma live! Não, mas tipo, eu vou estar de trás de fazer uma live conversando com vocês e jogando com vocês. Fazendo desafio que vocês mandaram no chat, beleza? Então eu sempre vou estar tentando interagir bastante com todo mundo. Então, mano, pode mandar um comentário aí que eu vou estar respondendo numa boinha. As pessoas até falam que eu sou meio ignorante por mensagem. Eu fico até pensando, mano, será que o povo do canal acha, tipo, das minhas mensagens que eu posso estar parecendo ignorante e estar sendo ignorante, né? É que eu sou, tipo, frio e calculista, tá ligado? 100% frio e calculista. Bom, a quarta coisa é o nicho do canal. O que que eu vou falar nesse canal? Se eu falo sobre Free Fire, se eu falo sobre Pugby, se eu falo... Mano, eu ainda também não determino... Tipo, eu determinei três coisas, né? Que é Free Fire, que eu vou falar bastante de Free Fire no canal, tanto que a maioria dos vídeos é de Free Fire. Um conteúdo aleatório, tá ligado? Tipo, outro jogo, tá ligado? Sempre vou estar trazendo jogos. E conteúdo otaku, como assim, tipo, fazer review de anime. Mas, sempre, a última que eu fiz de Boku no Hero ali, não deu muita visualização. E nem o de Arlente Frans, tipo, o de Arlente Frans ainda deu um pouquinho. Mas não foi, tipo, nossa, uau. 880, na verdade, foi bastante. Mas a maioria dos vídeos meus não pega muito review, tá ligado? Mas eu vou tentar, tá tentando sempre trazer pelo menos uma vez por semana aí um reviewzinho de anime. Porque eu curto muito anime, tá ligado? Coisas que eu curto é anime e jogos. E é sempre que eu vou tentar também trazer um vídeo aleatório, tá ligado? Tipo, um vlog, um vídeo reagindo. Sempre tentar trazendo diversificação aqui no canal. Pra você que, tipo, não curte Free Fire. Ah, eu tenho outros jogos. Ah, eu não curto nem Free Fire. Eu não curto nenhum tipo de jogo. Só curto ficar o dia inteiro assistindo anime. Então, eu vou ter um conteúdo anime. Ah, eu não gosto de anime. Só gosto de jogar. Então, mano, vai ter conteúdo pra jogos. Então, mano, eu sempre vou tentar trazer um conteúdo novo aqui pra vocês. 5. Mano, eu sempre vou tentar também nesse canal, tentando ajudar os inscritos. Ou pelo menos, divertir vocês, né, cara? Se eu não consigo ajudar vocês, eu tento divertir. Se eu não consigo divertir, eu pelo menos tento ajudar. Aqui no vídeo meu lá, que tá com 2 mil visualizações, eu acho. Mano, aquele vídeo tá ajudando gente pra caramba. Tanto que ele tá trazendo muitas inscrições. Tipo, ele trouxe 10. Gente pra caramba, meu parceiro. Ou seja, é muita gente pra mim. E pra mim, mano, eu lembro quando eu tinha um canal há 3 anos atrás, eu gravava o quê? Eu colocava um banquinho, colocava um outro banquinho em cima dele, colocava o meu tênis, colocava a manhã e gravava a tela do meu Xbox 360. Com uma qualidade horripilante, mente, e eu trazia pro canal. E tipo, mano, eu sempre trouxe desse jeito aí. E mesmo assim, eu só tinha, tipo, 3 inscritos. Eu, minha mãe e o outro era uma pessoa aí, sei lá, um amigo meu, tá ligado? Uma pessoa que eu já conheço. Então, tipo, nunca tive um canal muito grande. Então, nesse canal aqui, eu vou tentar ajudar bastante as pessoas. Tipo, o que vocês pedem no comentário eu tô trazendo. Tanto que eu tô até trazendo, eu tô tentando trazer um comentário, o último comentário aí que eu vi que era trazer Minecraft online. Só que tá um pouquinho difícil porque meus amigos não querem mais jogar Minecraft. Então, tipo, não tem como eu falar, ó, é assim que se joga, tá ligado? Porque se eles não entram no server, não tem como eu falar pra vocês, ó, é assim que se joga, entendeu? Eu só tô conseguindo jogar com a minha irmã no mesmo servidor. Por isso que eu não tô trazendo esse vídeo aí. Mas se meus amigos jogassem Minecraft comigo, né? Talvez eu traria o vídeo. Então, a última coisa é, eu vou tentar também tá criando um server no Discord aí do canal. Eu não trouxe ainda, por quê? Porque quando eu fiz, eu coloquei o Discord no meu canal, armazenamento cheio. Eu falei, ué, como é que eu vou postar vídeo desse jeito com armazenamento cheio? Então, mano, eu tô esperando aí meu celular dar uma esvaziada. Ou pelo menos, sei lá, mano, alguma coisa. Tipo, eu postar os vídeos aí, que tem muita coisa no meu celular, tá ligado? Tem muito aplicativo de edição. Eu tô vendo ainda qual eu vou precisar e qual não vou precisar. Por isso que eu não precisava tacar fora pra eu conseguir baixar o Discord. Ou pelo menos conseguir outro celularzinho ali pra eu estar colocando o Discord e conversando com vocês na cal, tá ligado? Lembrando, eu jogo tudo, faço tudo no J5. E ele só tem 16GB, tipo, é muito ruim, tá ligado? Só tá sobrando 1GB. Porque o Free Fire custa, ele fica 2GB. O Minecraft, 123. O editor, 150. O gravador de áudio, mano, é muita coisa, tá ligado? Tem o YouTube Studio, o YouTube Premium, tem o Fotos, que é onde que eu fico mexendo as fotos do canal. Tem o Google Fotos, tem o editor de vídeo, então é por causa disso que enche a memória. Mas foi esse meu vídeo, mano. Tomara que você esteja curtido. Se você curtiu, mano, deixa seu like aí. Se inscreve no canal, você que é novo. E você que não é inscrito no canal, mano, você que já é inscrito no canal faz tempo, Compartilha esse vídeo pra alguém aí, pra alguém que quer saber o que vai ser conteúdo relevante nesse canal aqui. Então, fiquem até um próximo... Não, peraí. Então, fiquem com o próximo vídeo, que eu não sei qual vai ser o próximo vídeo aí. E até o próximo vídeo. Falows. Nossa, esse fininho aqui foi bem confundido, mas... Falows. 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 Falows.